Bom dia a todas e a todos. Então, nós estamos aqui recomeçando os nossos trabalhos do nosso fórum. E abrindo, então, os trabalhos hoje com a mesa O Uso Terapêutico de Psicodélicos. Eu vou apresentar os nossos palestrantes. Então, a gente vai ter a primeira apresentação do Rafael dos Santos Guimarães, que está aqui ao meu lado. Então, o Rafael está fazendo, no momento, pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele é doutor em farmacologia. Então, eu vou primeiro passar a palavra, então, para o querido Rafael Guimarães dos Santos, que tem 20 minutos. Eu vou te avisando, tá? Bom dia. Agradecer à organização por ter convidado para estar aqui com vocês hoje. Esse título é porque a gente está falando de substâncias que têm vários tipos de interpretações, inclusive do que é terapêutico ou não. Alô? Melhorou? Então, estava conversando que esse título é porque é uma visão bem da psicofarmacologia mesmo, não é uma abordagem sobre os usos mais terapêuticos de uma perspectiva psicológica ou espiritual. Então, só essa pequena introdução, que é um tipo de abordagem que é específico. Nem todo mundo, inclusive, gosta dessa abordagem. Isso aqui é um pouco chover no molhado, digamos assim, o que é a ayahuasca, que é a banisteriopscap junto com a psicotraverides, embora isso seja uma definição bastante limitada do ponto de vista acadêmico. A ayahuasca tem várias ayahuascas com outras plantas, inclusive. Mas é que a gente usa no Brasil e que tem expandido para o exterior, geralmente é essa receita, digamos assim, que são as fontes das betacarbolinas, principalmente a armina, e a DMT, a famosa e polêmica de metiltriptamina. Isso aqui é uma foto de uma preparação de ayahuasca, e na foto de lá a gente vê, para quem não conhece, esse líquido viscoso, com gosto nem sempre muito agradável. Isso aqui também é só para a gente ter uma ideia, digamos, dos principais atores envolvidos nisso. A primeira imagem é do Richard Ivan Schultz, considerado o pai da etnobotânica, uma festa na Colômbia, inclusive a pessoa mais alta é ele, vestido com a roupa, eles estão entre os tucanos. As três fotos seguintes são o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal, as três principais religiões ayahuasqueiras, com todas as suas ramificações. E as duas fotos embaixo são simplesmente para ilustrar que hoje em dia a ayahuasca está envolvida em Haridaime, Capudaime, em Jurema-Awasca, você vai fazer rafting, yoga, o pessoal oferece pacote com ayahuasca. Então, realmente, a gente está num momento que a ayahuasca já escapou do uso mais religioso e ritual e tem várias modalidades de uso hoje em dia. Como eu estava falando do ponto de vista de psicofarmacologia, as betacarbolinas, o principal mecanismo de ação delas é a inibição seletiva da monaminoxidase tipo A, que está principalmente presente no partilhante intestinal e no fígado. Embora tenha alguns relatos de pessoas que ingeriram preparações feitas só com a liana ou com as betacarbolinas puras, algumas pessoas relataram efeitos sedativos e algumas pessoas relataram efeitos alucinógenos, mas em geral as doses são muito mais altas do que as encontradas normalmente na ayahuasca. Embora exista uma certa polêmica, porque ninguém parou para estudar realmente recentemente se as betacarbolinas têm ou não esse efeito psicoativo que algumas pessoas dizem que têm. A DMT é considerada a principal substância psicoativa, psicoativa, embora vários estudos em vitro e animais tenham demonstrado, como vocês podem ver, vários possíveis mecanismos de ação, hoje em dia inclusive tem bastante pesquisa concentrada na questão do receptor sigma, parece realmente que a ação delas no receptor de serotonina, especificamente esses três eu coloquei, o 2A, o 2C e o 1A, mas mais especificamente o 2A, que é um mecanismo compartilhado por outras substâncias como a psilocibina dos cogumelos mágicos e o LSD. Bom, potenciais terapêuticos, esse aqui foi possivelmente o primeiro potencial terapêutico a ser observado entre consumidores, a gente tem presentes aqui pessoas que participaram dessas pesquisas pioneiras, como o doutor Dartil, que está aqui. O que são? O estudo do Grob de 96 foi o primeiro e foram feitos os outros seguintes, demonstrando que pessoas que consumiam a Ayahuasca por muitos anos, membro dessas religiões, pareciam ter um consumo reduzido de outras drogas, como principalmente nicotina e álcool, e também o tabaco. O estudo com os adolescentes, coordenado pelo professor Dartil, também mostrou que esses adolescentes pareciam ter um consumo menor de álcool e a gente sabe também hoje em dia, quer dizer, não sei se vocês sabem, que tem várias clínicas, desde clínicas para tratamento de moradores de rua até clínicas mais organizadas, como o Taquioásio ou o IDEA, que chegou a existir há alguns anos na Amazônia, que tinham programas específicos para tratamento de dependência. Mas a gente não sabe, na verdade, o que a gente está observando aqui, se é um efeito de todo o esquema ritual comunitário que acontece, ou se a bebida em si mesma, a sua química e farmacologia, tem esse potencial terapêutico. E, de uma maneira de investigar isso, nós publicamos recentemente uma revisão sobre estudos em animais em humanos, com as beta-carbolinas isoladas, e também com a Ayahuasca, em uma série de modelos animais, usando substâncias como cocaína, morfina e psicoestimulantes, realmente parece que as beta-carbolinas e a própria Ayahuasca tem esse potencial de reduzir o consumo em animais, em diversos modelos animais. Esse foi um dos primeiros estudos observacionais feitos recentemente, já com a metodologia de tratamento. Foi feito no Canadá. Isso foi feito em uma comunidade indígena de lá, que chamaram as pessoas para levar a Ayahuasca para lá. E, ao longo do tratamento, observaram não só uma série de redução e melhorias em algumas qualidades psicológicas. Aqui, não sei se vocês podem ver, ali tem esperança, aumento da mindfulness, do próprio empoderamento pessoal, qualidade de vida. E a gente tem aqui uma amostra pequena, de apenas 10, 11 usuários. A gente tem uma redução aparente de tabaco, álcool e cocaína. Mas esse estudo encontrou realmente, ao longo de 4, 5 meses de tratamento, esses tratamentos não são muito bem orquestrados, são feitos com muito longo prazo, mas parece que a droga que realmente teve maior impacto na redução foi o uso de cocaína, que diminuiu de maneira significativa. Esse é um outro estudo que eu participei na preparação dos dados. Foi feito no IDEA, que é a instituição espanhola brasileira, que funcionou um tempo na Amazônia. E também aqui um tratamento que podia de 3 a 6 meses com a Ayahuasca, mais ou menos duas vezes por mês, mas isso é muito aberto. Algumas pessoas podiam sair de lá, ir no céu do Mapiá, que estava ali perto. Então, realmente não tinha um controle estruturado do que estava sendo feito. Mas a gente observou uma redução de várias características de personalidade psicológica associadas com a dependência, como impulsividade, e a gente viu melhoras de outras coisas, como maior responsabilidade e direção na vida, nas suas atitudes. E a gente também viu uma redução de escalas de ansiedade, de obsessão e de sintomas positivos de psicose, que parece bastante interessante, na verdade. E a gente também vê um aumento na melhora das funções executivas, funções que geralmente são consideradas prejudicadas, quando são usuários crônicos, funções executivas de planejamento, atenção, são consideradas pessoas mais impulsivas e buscadoras de novidade. E também algo que está sendo bem falado hoje em dia com esse tipo de substância é um aumento da espiritualidade, digamos assim. Essas pessoas relatam de maneira geral que melhoram a sua relação com o sagrado, com a natureza, e isso parece que realmente tem um fundamento neurológico, uma base farmacológica. E aqui a gente vê também um... Só para concluir para vocês, não tem nenhum estudo controlado ainda, feito com usuários de nenhuma droga com ayahuasca, o professor Toffoli está organizando um dos primeiros estudos aqui com álcool, tem outro estudo que eu estou sabendo que está sendo organizado no México também, mas ainda não, até onde eu sei, não avançou mais do que isso. Outro grande potencial que tem se observado mais recentemente são os efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Outra vez, a gente volta à nossa visão para os primeiros estudos de consumidores, basicamente os mesmos estudos do Grob, do Dr. D'Artil, do Paulo Barbosa, que relatam que várias dessas pessoas pareciam se recuperar espontaneamente de quadros de depressão e ansiedade após participarem regularmente desses rituais. Nós também fizemos uma revisão em animais, uma revisão, desculpa, da literatura pré-clínica em animais para saber se podia haver uma base biológica para isso, e o que a gente encontrou é que realmente parece que sim. O grupo coordenado pelo meu supervisor, Dr. Jaime Halak, junto com pessoas do Rio Grande do Sul, fizeram estudos com a armina, a principal beta-carbolina da Ayahuasca, e realmente em roedores ela produziu efeitos antidepressivos e aumentou níveis de fatores neurotróficos, chamados assim como BDNF, que é uma proteína que produzir presente no cérebro que está associada com vários processos, mas inclusive neurogênese e neuroplasticidade, que pode ser um possível mecanismo terapêutico dessas substâncias. Esse foi o meu estudo que eu fiz no mestrado, foi publicado em 2007, que eu fui na igreja do Santo Daime, elaborei um ayahuasca placebo, e o pessoal fez duplo cego, engraçado que o pessoal que tomou placebo tinha certeza que tinha tomado ayahuasca, então a questão da sugestão é realmente muito impressionante, até porque as pessoas que estão aqui sabem que quem vai na Umbanda, no Candomblé, ou qualquer ritual de trânsito, tem que tomar um alucinógeno para entrar em estado alterado de consciência. Então, o que a gente vê, esse gráfico está invertido, a gente vê uma hora depois da ayahuasca uma redução nos sinais relacionados a pânico e desesperança, que sugerem um efeito ansiolítico antidepressivo, e esse aqui foi o nosso artigo publicado recentemente na Revista Brasileira de Psiquiatria, junto com as pessoas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde a gente vê que, o estudo preliminar com seis voluntários, que com uma única dose de ayahuasca, a partir das primeiras horas, a gente já vê uma redução dos sintomas de depressão e ansiedade, e esses efeitos permanecem no tempo até 20 dias depois. Claro, esse estudo tem uma série de limitações, a própria natureza aberta, não tinha placebo, não tinha um grupo controle, até porque é um grupo pequeno de voluntários, mas a gente conseguiu replicar esse estudo, isso é uma outra escala, medida por psiquiatras, mostrando também um efeito ansiolítico antidepressivo, e a gente replicou esse estudo com uma amostra maior, com 17 voluntários, e aqui a gente vê basicamente os mesmos resultados, que logo nas primeiras horas, após a administração de uma única dose de ayahuasca, a gente tem uma redução desses sintomas de depressão e ansiedade, e esses efeitos parecem permanecer ao longo do tempo, medido com outras escalas também, e também com neuroimagem. Oito horas após tomar a ayahuasca, esses voluntários entraram em uma máquina de SPECT, uma técnica de neuroimagem, e o que foi observado foi o aumento do fluxo sanguíneo nessas três regiões, o núcleo acúmbeis, a ínsula e o córtex cingulado subgenual, que são regiões cerebrais envolvidas diretamente no processamento emocional, e vários estudos com antidepressivos e moléculas mais tradicionais mostram que tem alteração nessas áreas também, com os antidepressivos clássicos. Esse é o projeto que eu estou executando agora, com ansiedade social, pessoas que têm dificuldade de fazer o que eu estou falando aqui, por exemplo, que é falar em público, esse já é um estudo controlado duplo cego com placebo, nós fazemos uma série de análises de ansiedade, não só de ansiedade, mas também de reconhecimento de expressões faciais, que está bem na moda hoje em dia, várias substâncias estão sendo testadas nesse paradigma. Isso aqui são os dados preliminares, isso é uma escala de efeitos somáticos, aquela linha que a gente vê ali, reta, 240 minutos, é o efeito da ayahuasca, então vocês podem observar que isso ainda não tem estatística, a gente não sabe quem é ayahuasca, quem é placebo, mas a gente vê voluntários que parecem ter uma diminuição dos efeitos somáticos, enquanto outros têm um aumento, e o interessante é que logo depois da sessão de ayahuasca a gente faz um teste que aumenta a ansiedade, que eu não vou falar o que é exatamente o teste, porque vai que tem alguém aqui que quer participar e tem um efeito de aprendizagem, então não vou descrever o teste, mas o que a gente vê é que alguns voluntários realmente parecem ter um aumento da somatização só de estar no teste, independente de ser ayahuasca ou placebo, não está claro ainda, mas é um teste que realmente induz ansiedade, e a gente vê nos últimos três pontos temporais, a gente está acompanhando até os 21 dias, e um dos voluntários parece que ficou até mais ansioso com a ayahuasca. É bom a gente ficar atento, a gente que está estudando isso em populações clínicas, que às vezes uma das reações mais comuns com esse tipo de substância é uma reação com características de ansiedade. Isso aqui é uma escala que mede ansiedade também, foi medida antes e no final da sessão, aquela primeira parte do gráfico, alguns voluntários não mudaram, parece que alguém diminuiu, e logo depois a gente vê o aumento, teoricamente, do sintoma de ansiedade de novo, sugerindo, a gente não tem certeza disso ainda, que é um efeito temporário. Esse é um outro teste que a gente faz, que é um teste de simulação de falar em público, isso é um gráfico com canabidiol, feito uma pesquisa pelo nosso grupo também, um derivado da maconha, e o que a gente vê nesse gráfico? A barra em vermelho são pacientes com ansiedade social que tomaram placebo, então a gente tem um pico da ansiedade no meio do teste, e as barras de baixo são os voluntários com ansiedade que tomaram canabidiol, sugerindo o efeito ansiolítico do CBD, e voluntários saudáveis. Esses são os nossos dados com a Ayahuasca, então o que aparentemente a gente observa é que a linha ficou achatada, a gente não observa esse pico. Como a gente não sabe o que é placebo, a Ayahuasca não tem estatística, isso podem ser algumas coisas, pode ser um efeito placebo, como são universitários, que não tenham tais transtornos de idade social, com a característica clínica muito consistente, talvez o modelo não tenha induzido tanta ansiedade nesses voluntários, mas a gente só vai saber isso na hora que a gente chegar no número maior de voluntários e fazer as análises estatísticas. Agora, acho que a parte mais, digamos, mais nova da apresentação, que são os potenciais pouco investigados da Ayahuasca. Esse foi um estudo de casos publicado em 2008, pelo Ed Frex, sugerindo que uma pessoa poderia, que tinha problemas com controle de violência, melhorar com a Ayahuasca. Esse é um artigo publicado também pelo Eduardo Ekman, sobre possíveis efeitos anti-câncer da Ayahuasca, que tem toda uma linha hoje, de literalmente centenas de derivados da armina, os chineses estão muito envolvidos nessa linha de pesquisa, mostrando que a armina e seus derivados parece realmente que tem um efeito anti-câncer, isso independente de vir da Ayahuasca ou não. A gente também tem estudos sugerindo aumento de criatividade, esse é um estudo publicado aberto pelo Frex, que é pelo Luna, outros estudos publicados pelo grupo do George Riba, na Espanha, também parece que aumenta esse pensamento divergente, que é uma medida associada com criatividade. A gente também está vendo estudos sugerindo que a Ayahuasca aumenta a capacidade de mindfulness, que é uma técnica que vem do Vipass, não é uma meditação budista, que hoje em dia virou como a ioga no seu dia, hoje em dia tem ioga com altas temperaturas, e ioga não sei aonde, então realmente o mindfulness é uma técnica que saiu do alternativo e virou, digamos, mainstream. E os potenciais terapêuticos das próprias beta-carbolinas, são substâncias bem antigas, isoladas da Pegana ou Armala, no final do século XIX ainda, então independente da Ayahuasca, essas moléculas em si mesmas já têm o uso tradicional na região, na Ásia, então a gente pode ver que tem efeito contra bactérias, efeitos antifúngicos, a gente tem efeito vasodilatadores, aqui mais uma revisão mostrando como essas beta-carbolinas têm realmente potenciais terapêuticos para tratar uma série de doenças, de distúrbios, e isso aqui é uma coisa bem recente, que desde o ano 2000, vou passando essas referências rapidamente, que é só para ilustrar aqui, como tem crescido a literatura mostrando como as beta-carbolinas podem ter um efeito neuroprotetor, de alguma maneira essas moléculas parecem proteger o cérebro em vários modelos animais de isquemia, de indução de neurotoxicidade, as beta-carbolinas por si mesmas, independente de DMT e da Ayahuasca, parece realmente que tem um potencial terapêutico, você pode ver que esses estudos são bem recentes, a gente tem estudos publicados até 2015. E finalmente, a DMT em si mesma, também parece ter uma série de efeitos moduladores, foi encontrada a DMT, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que repetem por aí, sem muito critério, que a DMT foi encontrada no cérebro humano, e não é verdade, não tem nenhum estudo até hoje publicado que a DMT foi encontrada no cérebro humano, muitas pessoas vão se chatear com isso, mas é a verdade, então já foi encontrado no líquido céfalo-raquidiano, na urina, no plasma, realmente, em seres humanos, a gente não sabe o que a DMT está fazendo na gente, mas não foi encontrado até hoje nenhuma DMT no cérebro humano, não foi feito. Foi publicado um artigo recente que foi encontrado na Pneal de Ratos, mas é até onde a gente chega. Então, parece que tem toda uma linha de pesquisa do pessoal da Hungria, do Ed Freck, trabalhando em colaboração com o Eduardo Luna, um antropólogo, que parece que o papel da DMT em endógeno poderia estar associado a uma modulação do sistema imune, quantidades ínfimas de DMT poderiam estar associadas a uma modulação de toda uma série de cascatas, na cascatas é espanhol, da cachoeira, numa série de eventos intracelulares, que parece que a DMT modula isso, e esse é o artigo mais recente, publicado, inclusive, com a participação do doutor Jó de Riba, que parece que elas protegem os neurônios de uma série de efeitos neurotóxicos também. Então, tem toda uma série de efeitos que ainda podem ser investigados, principalmente em modelos pré-clínicos. E só para fechar, esse é um artigo aceito recentemente, um tema que eu sempre achei polêmico, mas sempre fiquei com vontade de escrever, que são os possíveis relatos de consumo de ayahuasca e DMT e psicose, surtos psicóticos. Então, a gente tem a presença aqui de pessoas como o professor Toffoli, que foi uma das pessoas que mapeou esses acontecimentos no contexto da União do Vegetal, mas também parece que tem uma série de casas, hoje em dia, com a DMT fumada, especialmente com a DMT fumada, pessoas que, em geral, têm uma característica anterior ou um histórico de psicose ou transtorno bipolar e uso de outras substâncias, porque a gente não vê isso em laboratório, a gente está dando ayahuasca para dezenas de pessoas já e a gente não observa isso, mas realmente é algo que a gente tem que tomar cuidado, tentar identificar quem são essas pessoas mais ou menos sensíveis que podem ter esse tipo de reação adversa, que eu diria que é a maior preocupação do consumo da ayahuasca. Bom, não sei se eu falei rápido, se todo mundo entendeu o que eu tinha para falar, mas, mais uma vez... Ah, bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, essa manhã maravilhosa de estar por aqui, agradecer sinceramente aos meus professores lá da USP, o professor Jaime, o professor Kripp e a Flávia, que sem eles eu não poderia estar fazendo essas loucuras que a gente faz no laboratório, e dizer para vocês que não é nada fácil trabalhar com a sociedade social, você imagina convidar uma pessoa extremamente tímida para tomar um alucinógeno no laboratório. Então, a gente tem tido... Eu passei já mais uns 800 ou 900 questionários, a gente teve 7 voluntários até agora. Então, realmente, é um trabalho cansativo, mas divertido, que vale a pena. Acabou? Obrigado.